Torcedor colorado, se inscreva no canal. Fala galera do canal Racing Cam Internacional, tudo bem com vocês? Bem, eu tô ótimo e hoje eu vim trazer a informação que a Bel Braga pode ficar no comando do Inter até o final do ano. Bem, mas sem enrolação, vamos começar logo o vídeo. O segundo jornalista Luiz Carlos Resch, amigo pessoal de Bel Braga, já existe um encaminhamento para a permanência dele até o final do ano. E também o São Paulo está procurando Miguel Ramirez como novo treinador do São Paulo, que o clube paulista pode demitir o treinador Diniz. Mas voltando para o Abel, se ele for campeão brasileiro, ele automaticamente vai renovar para o final do ano, até dezembro. Mas bem, torcedor colorado, vocês gostaram disso? Eu gostei e eu sou da hashtag FicaBel, porque ele tá fazendo um trabalho muito melhor que o Kudê. Já ganhou o Granal, o Kudê não ganhou. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchau!